Ó, quer morder a gente? Faz isso não. Ó, quer morder? Ó, faz isso não, rapaz. E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo. Querido, eu desejo a vocês um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Todos vocês e a família de todos vocês. Não só quem está assistindo o vídeo, mas para todo mundo. E sem muita conversa, vamos de peixe, né? Fique com Deus. Fique com Deus. Cadê os peixes, minha gente? Aí, pegou. Pegou lá, galera. Um trem grande lá, ó. Pegou. Aqui, bate boca lá, ó. Opa, não está afrouxando, não. Um troço aqui. E a Sororoca. Olha ela aí, ó. Olha essa água, galera. Olha que imagem. Quase soltando. Vem cá, vem, filho. Vem, vem cá, vem. Pequenininho. Pegar na mão, galera. Você é bocura, hein? Olha o tamanho dela aqui. Eu vou medir ou não. 50 centímetros. Então tem maior. Meu torneio. Esse jeito vai embora. Vai quebrar minha vara, filha? Vem cá. Vai cortar minha linha. Ainda bem que está filmado aí. Vocês viram aí. Peixe bonito aí, galera. Vamos pegar mais aí. Vamos pegar mais. E aí, galera. Beleza? Foi mais ou menos a pescaria, né? Saiu só essa sarda sororoca. Mas eu estou aqui na Praia de Guaibura, ó. Em Guarapari, no Espírito Santo. Esse pontinho aqui, para quem quer diversão, é o melhor que tem nas espadas. Vocês querem ver? Olha só, hein? Vou jogar um gigzinho, gig redzinho. Ó. Esperar tocar no fundo, né? Tocou no fundo. Só. Se botar o camarão, melhor ainda. Ó. Agarrou já, ó. Aí, ó. O que eu falei com vocês? Os melhores lugares que tem para brincar com elas. Olha lá daí, ó. Tá vendo? Não é brincadeira, não. Aí, ó. Essa está até no tamanho bom, ó. Essa aqui está até no tamanho bom. Isso tem um dente. Aí, ó. A cara dela aí, ó. A cara dela aí para vocês verem. Vai embora, minha filha. Vai embora. Vamos para mais. Vamos brincar, hein? Vemos agora para brincar. Vamos. Vou desligar, não. Tocar o fundo. Ó. Tocou o fundo. Vem trabalhando, ó. O gigzinho, ó. Vocês viram? Sem corte, ó. Vai pegar, ó. E a briguinha delas é gostosa, pá. Vai bater, mas vai bater. Pega toda hora. Toda hora você faz uma brincadeira aqui com as espadinhas. Ó, encostou no fundo, ó. Não vou botar o camarão, porque você botar o camarão... Aí, ó. Já bateu, ó. Botar o camarão é covardia. Rasga o camarão todo. Mas vocês viram? Mas eu joguei e já bateu. É muita que tem aqui. Muita. Muita mesmo. Vou pegar a outra, hein? Ó. Deixa eu tocar no fundo. Tocou. Ó. Trabalhei mais lento para elas, né? Ó, peguei, ó. Soltou. Como elas não estão uma só, ó. O suvinho aqui até dá isca, ó. É o jiguezinho do greco, ó. Vou arremessar ela de novo. Tocar o fundo. Vira aí. Duas jogadas. Uma eu peguei e duas escapou, ó. 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 Ó, agora vem devagar. Só pairando aqui, ó. Ó, peguei. Vocês gostam disso aí, né, galera? Aí, ó. Peguei a espadinha. Aí, ó. Ó lá. O que eu falei com vocês, ó? Ser esperto com ela, ó. Peguei a mão na hora da goela dela para ela machucar vocês. Aí. Aí. Vendo aí, galera? Vamos pegar mais outra aí para brincar. Vamos lá, ó. Não vou desligando a câmera não, hein? Fazendo edição nenhuma, ó. Ó. Está só chovendo na tela aí. Deve estar um pouquinho embaçado, mas é por causa dessa chuvinha que está caindo de leve aí, ó. Vamos pegar outra, hein? Sem desligar, hein? Ó. Aqui a porrada primeira forte é para chamar elas. Aí depois só vinha, ó. Arremessei. Deixei a tela no fundo lá, ó. Estou no fundo. Ó. Envolou em cima. Olha o trabalho, ó. Ó. Já peguei, ó. Ó, rapaz. Fortinho, né? Tem muita, galera. Aqui a diversão é garantida. Ó. Essa parece que está maior, rapaz. Fazendo um volume ali, ó. Elas nadam para baixo, ó. Pô, essa aqui está grande, cara. Vem para cá, vem. Isso. Essa aqui está maior. Essa aqui eu vou levar para fritar. Fazer um frito dela lá para o menino. Olha como é que isso aqui tem dente, galera. Ah, eu estou com o peixe em casa, né? Vamos soltar ela. Ó. Quer morder a gente? Faz isso não. Ó. Quer morder? Ó. Faz isso não, rapaz. Eu vou te soltar, rapaz. Ó, ó, ó. A galera te vendo aí de pertinho, ó. Vai embora. Essa aí quis morder, né, galera? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Quem quiser fazer a sua brincadeira com as espadinhas, já sai onde é, né? Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí